E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui pro canal É maquiagem, então eu vim de cara limpa que a minha amiga linda, a Eduarda, ela vai me maquiar, gente Vai, se apresenta Meu nome é Maria Eduarda e eu amo maquiagem, tipo assim, amo demais, demais, demais Qualquer lugar que eu saio eu tô maquiada, se eu for, sei lá, só pra sair pra comer eu tô Até nas baladinhas, eu encontro com a Bárbara, eu tô sempre só um delineado, rímel, uma basezinha Isso é verdade, isso é verdade Até no vídeo aqui você já percebeu Esse é o oposto Aí hoje eu vou fazer uma maquiagem bem drag, tipo bem... Meu Deus, que medo Porque eu não tenho ideia o que ela vai fazer, ela vai, eu vou me maquiar inteira e eu só vou ver no final Então assim, até se eu exposti se ela vai me colocar, gente, não combina comigo, aqui ó Pausei meu jogo pra estar aqui Mas vamos ver no que vai dar Bora pro vídeo Vamos Tchau 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 A Duda terminou a maquiagem, eu tô com muito medo, eu tô sentindo o peso desses cílios, acho que pela primeira vez na vida. Gente, eu tô com medo. Eu amo, 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 amo. Agora eu vou dar o espelhinho pra Bárbara ver. Meu Deus. E eu vou ver a reação dela. Que medo. Gente, que cílios é esse, velho? Eu tava pensando assim que eu tava sentindo ele bater, senta lá em cima. Não dá pra andar de carro com o vidro aberto e nem por águas de sol, não dá. Nossa, gente do céu, mas eu gostei demais. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa experiência. Foi uma maquiagem escândalo. Bem direito que a Duda adora. Eu amo. E? Gente, como o vídeo ia ficar muito longo se for explicando e tal, o passo a passo, os produtos, eu vou deixar uma lista de produtos pra colocar na bio. E o Junior vai se virar pra colocar na vegana também, enquanto eu vou fazer na maquiagem, com a balada, com o arretivo e tudo mais. Ele vai adorar essa experiência. Bom, gente, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. E lembrando, né, eu não podia deixar de falar que essa make eu não posso ficar em casa. Hoje é terça-feira, onde eu tô gravando, amanhã é feriado. Nós vamos pra... Para a balada. E o dia que eu escolhi meu perfume, vai ser o Scandal by Night. E o meu vai ser a Biazinha da Cachorrela, que eu amo. É, então são dois perfumes maravilhosos, Scandal mesmo, pra combinar. Super noite. E a gente vai curtir muito esse dia. Obrigada e até a próxima. Até, meu amor. Até.